Oi, oi, oi pessoal! Estamos aqui mais uma vez para bater um papo com vocês. Hoje, dia 12 de outubro, dia das crianças e dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil. E nós queremos comemorar esse dia com essas duas referências, as nossas crianças, que são o nosso maior tesouro e a nossa padroeira, que olha pelo nosso país, pelo nosso Brasil. E que a gente quer que continue olhando, porque a situação aqui não está fácil, né? Uma situação muito difícil do povo brasileiro nos dias de hoje. E é por isso que nós temos que lutar e orar, lutar por um Brasil melhor, lutar para a gente viver esse período tão difícil que nós estamos vivendo, com a presidência da República sendo exercida por uma pessoa que não tem nenhuma compaixão pelo seu povo. E é por isso que a gente quer aqui comentar um pouco com vocês essa situação. Nós temos lutado muito em Brasília para melhorar as condições de vida do povo. O governo só manda projetos que pioram, projetos para piorar a legislação trabalhista, projetos que encarecem ainda mais a vida do povo brasileiro, como foi uma lei do gás que eles aprovaram há pouco tempo atrás, um ano, um ano e pouco atrás, dizendo que o preço do gás ia cair pela metade. Negativo. O preço do gás aumentou e aumentou muito com essa nova lei do gás que eles fizeram. E é por isso que nós fizemos um outro projeto, para que o governo banque 50% do preço do botijão de gás para as famílias de baixa renda. Certo? Aquelas famílias que recebem Bolsa Família, que recebem o BPC, que recebem, que estão inscritas no cadastro único do governo federal junto às prefeituras da sua cidade. E é por isso que nós vamos continuar lutando. Nós precisamos lutar ainda mais para baixar o preço dos combustíveis e baixar os preços da inflação como um todo. O Paulo Guedes, por incrível que pareça, para ele a inflação e o aumento do dólar é bom. Sabe por quê? Porque ele tem 14 milhões de dólares guardados numa conta secreta no exterior, numa que eles chamam offshore. Offshore quer dizer contas secretas no exterior. E ele guarda esse dinheiro lá. E cada vez que aumenta o dólar, como o dinheiro lá está em dólar, ele aumenta a fortuna dele aqui no Brasil. É um verdadeiro absurdo. É um verdadeiro absurdo e precisa ser investigado. O Supremo Tribunal Federal ainda não autorizou essa investigação. Mas ela precisa ser feita. Nós precisamos saber por quê que o principal ministro, o mais poderoso ministro do governo Bolsonaro, guarda o seu dinheiro fora do Brasil. Fora do Brasil. E não é só ele. O presidente do Banco Central também tem o seu dinheiro fora do Brasil. E outros maganos, como a gente fala, aqueles big, que tem muita grana, também guardam o seu dinheiro fora do Brasil. Não acreditam no nosso país. Nós, do PT, acreditamos no Brasil. E é por isso que a gente insiste tanto em lutar. Muitas pessoas me perguntam, mas Zaratini, por que que você continua lutando? Por que que você continua batalhando tanto na sua vida para melhorar a vida do povo? E eu digo claramente, porque eu acredito no Brasil, porque eu acredito no povo brasileiro. Eu sei muito bem que o nosso povo brasileiro é um povo valoroso, inteligente, capaz. Muita gente fala o jeitinho brasileiro. Pois é, esse jeitinho brasileiro que é o diferencial do nosso povo. Um povo criativo, um povo que encontra a solução para tudo, um povo que luta para viver melhor. E é por isso que eu também luto. E quero continuar lutando muito ainda pela frente. Nós precisamos unir o povo brasileiro. E, graças a Deus, e graças à luta do Lula e do PT, agora nosso melhor candidato, que é o Lula, vai poder ser, de novo, presidente da República. E olha vocês, o Lula foi persistente. Ele ficou 580 dias preso. E ele sempre afirmou que era inocente. E ele conseguiu provar sua inocência e demonstrar que o Sérgio Moro, aquele juiz que agora mora nos Estados Unidos, mentiu e utilizou da articulação com o Ministério Público para condenar o Lula. É um verdadeiro absurdo que foi feito. Lula ficou 580 dias preso, não pôde disputar a eleição de 2018 e o resultado é esse que está aí. Um presidente da República que não dá a mínima para o povo brasileiro. E é por isso que nós vamos continuar nessa batalha. O PT vai lançar o Lula, candidato a presidente. O Lula falou o seguinte, outro dia, numa reunião com a gente. Eu vou conversar com todo mundo que queira conversar comigo. Ou seja, aqueles que quiserem discutir com o Lula um futuro governo, qual o futuro do Brasil, ele está disposto a sentar na mesa sem nenhum remorso, sem qualquer problema. Ele topa sentar e discutir, porque o que vale é o daqui para frente. É o para frente que nós precisamos. E para isso, evidentemente, nós temos que lembrar do passado, dos erros e dos acertos do passado. Para a gente poder fazer ainda mais. E fazer mais no quê? Muita gente me pergunta, mas o que o Lula vai fazer? Qual é o programa do Lula? E eu quero dizer a vocês, é um programa simples. Repetir aquilo que foi feito no outro governo. Nós precisamos garantir comida na mesa do povo brasileiro, alimentos mais barato, renda melhor para o povo, emprego, certo? Porque se tiver emprego e renda, o povo melhora de vida. Consegue comprar mais alimentos, roupas, consegue consumir mais. E com isso, a economia toda ganha. Veja vocês, 215 milhões de brasileiros. A maioria desses 215, provavelmente mais de 180 milhões, vivem com uma renda muito baixa, muito pequena. Que não permite a essas pessoas, que são a grande maioria do povo, você, gente como você, que está nos ouvindo, não consegue melhorar o seu consumo, não consegue comprar um tênis para o seu filho no dia das crianças, não consegue melhorar a sua vida, a sua casa, as suas condições de sobrevivência. É por isso que nós precisamos aumentar a renda do povo brasileiro. Porque todo mundo vai passar a consumir um pouco mais, e esse um pouco a mais de cada um é muito mais para o Brasil. É geração de mais empregos no comércio, é geração de mais emprego nos serviços, geração de emprego na indústria e até na agricultura. Nós precisamos incentivar a agricultura familiar, como foi feito no governo do Lula, certo? Quando a gente incentivou as prefeituras a comprar produtos da agricultura familiar para a merenda das crianças, produtos muito mais saudáveis. Nós precisamos fazer a agricultura familiar crescer para aumentar a oferta de frutas, de legumes, de verduras, de frangos, de carne, é isso que nós precisamos, de leite, certo? Nós precisamos melhorar essa agricultura familiar. Precisamos incentivar a indústria brasileira. A indústria brasileira sofre muito, porque os juros são escorxantes, e as pequenas empresas não conseguem crédito. Não só as pequenas empresas da indústria, as pequenas empresas de modo geral. Nós precisamos favorecer o crédito para os pequenos. Nós temos que fazer com que novos bancos abram portas para que os pequenos empresários possam conseguir os seus créditos e, com isso, aumentar a sua atividade econômica, a sua produção. Nós precisamos também garantir que as pessoas tenham acesso à cultura, à educação, à saúde. Isso é uma luta muito importante. Melhorar os serviços públicos. Ao contrário do que fala esse governo, nós vamos investir na saúde para que todos tenham condições de ter um bom atendimento. Vamos melhorar a educação. Esse governo está hoje nos jornais, não vai garantir as creches para as crianças, que a meta era chegar em 2024 com metade das crianças brasileiras em idade de creche estudando numa creche. Nós vamos chegar a 30%. É muito pouco. Precisamos aumentar. Precisamos aumentar as vagas nas universidades e, com isso, garantir aos nossos jovens que eles tenham uma condição de formação profissional melhor. Isso é a nossa luta, gente. Nós vamos continuar lutando. Hoje é dia das crianças. Curta seu filho, seu neto. Curte aí toda a sua família. E vamos continuar batalhando pelo Brasil. E que Nossa Senhora Aparecida olhe por nós, continue olhando pelo povo brasileiro. Boa terça-feira para vocês, um bom 12 de outubro e vamos continuar na luta. Muito obrigado.